E por falar em torcida, a torcida do Bayern lotou o estádio, viu um jogão, mas o Bayern dançou, vamos ver a Champions League, Dada? Tá aí o gol do Xabi Alonso, 1x0 aos 30, a bola pegou no cara ali. É, deu uma desviada e um jogaço, jogaço mesmo. Agora, terceiro ano consecutivo que o Bayern sai na SEMI para um time espanhol, né? Real, Barcelona e Atlético de Madrid. E o Guardiola acabou não fazendo um trabalho brilhante lá no Bayern. Foi ou não? Foi, foi, segurou, segurou. Ele segurou. Aí o Tomasmini bateu mal ou o goleirão do Atlético de Madrid que é bom pra caralho? O Oblá é muito bom. Mas bateu mal também. Pênalti bem batido é na rede. Agora o Atlético de Madrid, ele defende muito bem, né? Agora esse lance aí... Contra-ataca muito bem, viu? E estava impedido, viu? Pouquinho impedido, mas é questão de 10 centímetros, muito difícil para o Bandeira. Humanamente impossível, Bandeira, na velocidade do jogo, ver um lance desse. Nesse momento, no segundo tempo, o Bayern tinha que fazer dois gols. Aí o Lewandowski... Estava bem morto o jogo, né? Na hora que ele faz isso aí, dá uma animada... Lewandowski com artilheiro polonês... Não tinha impedimento nenhum, não teve falta. Falta também, não teve falta. Esse lance aí é polêmico. Fora da área. Esse foi fora da área, Leopoldo. É, o juiz ajudou, tentou ajudá-lo, ó. Muito... Bem fora da área. E ele nem continua. O Fernando Torres cai dentro da área, mas ele mesmo bate e o goleirão Neuer também foi muito bem. Agora uma decisão dessa, dois caras feras, né? Perdendo o pênalti... Agora os goleiros são muito bons, né? Os goleiros evoluíram muito na defesa dos pênaltis, né? E o Heitor, meu filho, pediu pra cobrar aqui do Sergin 50 reais que eles apostaram aí. Você falou que o Baia ganharia do Atlético de Madrid. Como é que faz? Não tô lembrado disso, não. Não tô lembrado disso, não. Não tem nada. Você vai fazer isso com o menino, rapaz, de 14, 15 reais? Filho seu já aprendeu de cedo a falar bobagem, entendeu? Ah, tá bom. Menino seu. Ô, Heitor, próxima aposta com o Sergin. Faz um documento e pega... Eu vou pedir isso mesmo, porque vocês já me devem alguma... Eu vou pedir umas apostas lá na sua casa. Eu vou enumerar. Dada Maravilha, do alto da sua experiência em decisões, o que vai dar no jogo de hoje, né? Real e Manchester City? Eu tô indo na Zebra. Qual que é a Zebra? Manchete Silva. Como é que é? Manchete City. Manchete da Silva? Manchete Silva. Manchete... É a minha língua, perdão. O Manchester City? Você anota e sai o tempo do programa pro gol contra. Manchete Silva. Manchete Silva. Manchete Silva. Tá bom, né? Manchete Silva. Manchete Silva. City. Você quer pronúncia inglês ou... Não, falar de filho. O que é bom pra mim e fácil é ser campeão e fazer gol. O que é fácil pra você... Passo pra você...